Olá alunos do sétimo ano das escolas municipais de São Vicente. Sou o professor Allan e na videoaula de hoje vamos aprender os ciclos econômicos dos séculos XVII ao século XIX, conhecendo um pouco as origens históricas da formação do espaço geográfico brasileiro. Entre os séculos XVI e XVII, a cana-de-açúcar foi cultivada no Nordeste. Alguns fatores naturais contribuíram para essa atividade econômica. Entre esses fatores podemos destacar o clima tropical litorâneo da região da Zona da Mata, o solo fértil, o maçapé, um solo bem escuro encontrado no litoral nordestino, e as áreas litorâneas, pela proximidade com o mar, favorecer o transporte marítimo para levar os produtos, o açúcar, até a Europa. Mas, no final do século XVII, a produção de açúcar do Nordeste entrou em crise. Portugal não conseguiu concorrer com os baixos preços das Antilhas, ilhas do Caribe, na América Central. Os preços das Antilhas conquistaram o mercado europeu. Com a decadência política e econômica, o Nordeste tornou-se um espaço de perdas populacionais, pois as pessoas passaram a migrar para outras áreas. Ainda no século XVII, ao mesmo tempo que a economia da cana-de-açúcar se desenvolvia, a pecuária avançava para o interior, explorando assim novas terras, encontrando as chamadas drogas do sertão, esse nome atribuído para os produtos encontrados na região da floresta amazônica, como o Guaraná, o Urucum, o Cravo, a Canela, a Salsa, a Castanha, o Cacau, entre outros. Ocorriam nas terras que hoje conhecemos como a região norte, provocando a expansão do território português para as terras que pertenciam à Espanha. Mas quem foram os bandeirantes? Os bandeirantes foram grupos que partiram de São Paulo em direção ao interior do território, com o objetivo de capturar os índios para o trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar do litoral. Eles foram responsáveis pela expansão do território delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, ampliando assim as áreas de Portugal. A descoberta de minas de ouro e de diamante atraiu milhares de pessoas para a região mineradora e provocou uma grande transformação e organização territorial do Brasil colônia. Entre essas transformações, podemos destacar a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, com o objetivo de fiscalizar as minas, evitando o contrabando e o desvio do ouro, e possibilitando a cobrança mais eficiente de impostos. A mineração provocou uma ocupação mais intensa no interior do território, ampliando as terras portuguesas e criando novas cidades, como Vila Rica, atual Ouro Preto, Mariana, em Minas Gerais, e Cuiabá, capital do Mato Grosso. Outro momento importante durante o ciclo do ouro em Minas Gerais foi a luta pela Inconfidência Mineira, em 1792. Liderada por Tiradentes, foi o primeiro movimento pela independência do Brasil. Durante praticamente todo o século XVIII, a mineração constituiu a principal atividade econômica da colônia, fazendo com que o Sudeste assumisse o controle da economia colonial brasileira. A Ocupação da Região Sul Por volta do século XVII, os jesuítas se instalaram no atual território do Paraná, e em áreas dos chamados Povos das Sete Missões, ao oeste do Rio Grande do Sul. Eles tinham como objetivo catequizar os índios que habitavam a região. As aldeias, onde conviviam os índios e os jesuítas, praticavam uma agricultura e a pecuária bovina, além do artesanato. Todos os trabalhos eram feitos de forma colaborativa e os resultados pertenciam à comunidade. Esse mapa representa as principais atividades econômicas do século XVII. No século XVIII, os bandeirantes encontraram ouro no centro-oeste, formando vários povos, como a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, e Goiás Velho, antiga capital de Goiás. No final do século XVIII, o declínio da mineração no centro-oeste, onde a principal atividade econômica passou a ser a pecuária bovina. O Tratado de Madri A expansão da pecuária pelo território e a exploração do ouro e do diamante foram as principais atividades que favoreceram os domínios das terras ao oeste. Já no século XVIII, no ano de 1750, os reis de Portugal e Espanha assinaram um novo tratado, anulando o Tratado de Tordesilhas, o chamado Tratado de Madri. Ampliou as terras da coroa portuguesa, pois esse tratado levou em conta o princípio de posse de terras, de modo que as terras ocupadas por Portugal passou a lhe pertencer, desenhando o território brasileiro quase igual ao que conhecemos hoje. Também com esse tratado, o território da atual região sul passou das mãos dos espanhóis para o domínio dos portugueses. Os espanhóis cederam a terra dos povos das sete missões aos portugueses. Em troca, os portugueses cederam a colônia de Sacramento, onde é o atual país, Uruguai. Nesses mapas, podemos comparar os dois tratados. O território português segundo o Tratado de Tordesilhas e o território português segundo o Tratado de Madri. Após 1750, Portugal ampliou suas áreas pelo Tratado de Madri. Esse mapa mostra as principais atividades econômicas do século XVIII. Aproximadamente 4 milhões de africanos foram trazidos para trabalhar como escravos entre os séculos XVI e XIX. Muitos escravos fugiram e formaram comunidades conhecidas como quilombos. Essas comunidades foram criadas como forma de resistência às opressões que sofriam os escravos. Um dos nomes mais importantes foi o último líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, líder que lutou pelo fim da escravidão e foi morto em 20 de novembro. Hoje, essa data passou a ser reconhecida como o Dia da Consciência Negra. Até hoje, é possível encontrar milhares de famílias de descendentes dos povos escravizados vivendo em comunidades remanescentes de quilombos. Apesar da luta pelo direito, a liberdade e melhores condições de trabalho, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Somente em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, decretando o fim da escravidão no Brasil. Na segunda metade do século XVIII, com a produção do ouro em decadência, uma parte da população que trabalhava na mineração do ouro migrou em direção aos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de terras férteis para a agricultura. Nesta época, o cultivo do café começou a surgir na região. No século XVIII, chegaram ao Brasil as primeiras mudas de café, vindas da América Central e das Guianas. As primeiras plantações do café no Sudeste foram cultivadas no Rio de Janeiro. Depois, o cultivo se expandiu para outros lugares, como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, entre outros. Mas, foi no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, que a cafeicultura prosperou. E foi no século XIX que se espalhou para o oeste paulista. A economia do país voltou a crescer, baseada no desenvolvimento da cafeicultura. Quatro etapas eram usadas no processo de produção e exportação do café do Brasil. Primeira etapa, as matas eram cortadas para o café ser plantado. Segunda etapa, os escravos colhiam e secavam o café. Terceira etapa, o café era transportado até os portos. Quarta etapa, os produtos eram colocados em navios que levavam o café até os países da América do Norte e da Europa. As mudanças no espaço geográfico do Sudeste Muitas mudanças ocorreram no espaço geográfico do Sudeste durante o ciclo do café. Entre elas, podemos destacar o intenso crescimento das cidades, que acelerou o processo de urbanização da região, a construção de ferrovias para escoamento da produção cafeeira, o avanço pelo interior da região e a fundação de novas cidades. Houve também o aumento populacional com as migrações internas e externas, principalmente de imigrantes italianos, que vieram trabalhar nas plantações de café. Aumento do número de casas comerciais e financeiras. Alguns importantes acontecimentos ocorreram no Brasil durante o século XIX. Entre eles, podemos destacar A independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 por D. Pedro I, iniciando assim o período imperial, que durou de 1822 até 1889. A assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 1888, dando fim à escravidão no Brasil. Durante o período imperial, houve um aumento na expansão das lavouras de café no Brasil, pois a crescente procura do café pelo mercado internacional estimulou essa produção no país, uma vez que as condições do clima e o solo existente na atual região sudeste do país favoreciam o desenvolvimento dos cafezais. O café foi chamado de ouro verde, pois enriqueceu os barões do café, que com a crise começaram a investir nas indústrias, dando início à industrialização no Brasil. Esse período também foi marcado pelas chegadas de muitos imigrantes, como italianos, alemães, entre outros, para trabalhar no Brasil. Esse mapa mostra a expansão do café entre os séculos XIX e XX, de 1850 até 1950. O café foi muito importante para a transformação da nossa região. A exportação de café pelo Porto de Santos foi responsável pelo notável desenvolvimento da cidade na virada do século XIX. Santos teve um papel muito importante, principalmente pelo Porto, que transportava o café para outros países. Também foi construída uma estrada de ferro, onde ligava, por trem, Santos até o interior de São Paulo, a estrada de ferro Santos-Jundiaí. Os negócios começaram a se desenvolver em Santos, como bancos, corretores e armazéns em gerais. A Bolsa do Café, onde eram negociados os preços do café, assim que chegavam os trens. Empregos foram gerados, e a população de Santos multiplicou dez vezes, passando de 9.151 em 1872, para 88.967 em 1913. Essas são imagens do Porto de Santos durante o ciclo do café. Nelas, podemos ver trabalhadores carregando café até o navio. Nessa imagem, podemos ver o trem que liga Santos a Jundiaí. Esse trem transportava o café até o Porto de Santos. Esta é uma imagem do mapa da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Ela mostra o percurso do trem de Santos até Jundiaí. E ao lado, uma foto da estação do Valongo, inaugurada em 1867, em Santos. Nesse mapa, podemos observar as principais atividades econômicas do século XIX. Outras atividades também foram importantes para a formação do território brasileiro. Entre elas, podemos destacar o ciclo da borracha, que também foi muito importante para o desenvolvimento da região norte, entre 1879 e 1912, o chamado primeiro ciclo da borracha que se desenvolveu nas cidades de Manaus, Porto Velho e Belém. No final do século XIX, o Brasil exportava mais de 50% do produto produzido para o mercado mundial. Outro ciclo importante foi o ciclo do algodão no Nordeste, que aconteceu entre os séculos XVIII e XIX. Com o avanço da cultura do café, o algodão deixou de ser um dos principais produtos exportados pelo Brasil. Toda essa viagem, pela formação do território brasileiro, nos ajuda a entender como formou o espaço geográfico do nosso país. Resgatamos um pouquinho da história do Brasil para compreender como foi construído a nossa cultura e como foi formado o nosso país como conhecemos hoje. Agora é com você! Acesse o nosso blog, Educação Básica SV, e realize as atividades 18, 19, 20 e 21. Bons estudos a todos e até a próxima videoaula!